Sumemos galera, pra vocês que choraram, sentiram a minha falta e eu tô aqui de volta com mais um vídeo de Minecraft E pra quem também reclamou do fato de eu usar o F2 né, pra começar a gravar Eu acabei de tirar isso e agora eu tô levando flechados aqui dentro da minha caverna particular E eu vou tentar subir desse lugar, que tá foda Subindo aqui E agora eu tô tentando coletar um pouco de recursos, tá Eu quero pedir desculpa pra vocês por ficar tanto tempo sem gravar água E agora eu queria dizer que eu tô de volta Tive alguns problemas, tá, aí não deu pra ficar gravando direto Mas tamo aí já de volta à ativa E por que que eu fiz isso se eu sabia que tinha água ali né Mas tá Carinha, eu tô precisando de ferro, velho Tá foda achar ferro Tomar cuidado aqui pra não cair na lava Deixa eu iluminar isso aqui, meu Deus Aí Ferro Olha lá Ah, sai, 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 sai Dá um pequeno cortezinho aqui rapidinho e já volto Galera, mesmo tendo mudado o botãozinho aqui pra apertar Eu sempre esqueço e aperto F2, tá E agora eu acho que eu consegui escapar daqueles bichos que eu tô sem armadura E já já vou contar pra vocês o que aconteceu Eu vou tentar achar o local do caminho de casa, né Que eu tô totalmente perdido aqui Vou dar uma aceleradinha básica, tá Vambora E aí galera, de volta aqui em casa, ó E como vocês podem ver, a população das ovelhas tem aumentado muito aqui Só que uma coisa estranha Todas as ovelhas adultas grandes São brancas Não, adultas pequenas É São brancas E os filhotinhos são pretos, né Isso aí é uma coisa que a gente tem que ver Porque tá muito estranho isso aí Agora deixa eu ver o que eu ia fazer aqui Ah, dá umas explicações pra vocês, tá Eu tentei ir pro Nether, tá E não deu muito certo Acabei perdendo algumas coisas Mas tá, tudo bem Eu tenho uma surpresinha ali em cima pra vocês Que eu já vou mostrar Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui É, basicamente Ah, vou fazer a A armadura Ah, velho Que eu tô tentando fazer Eu não sei fazer essa parte daqui Mas tá bom Vou colocar isso aqui Depois eu faço essa outra parte Não sei fazer o peito Que dó Ah, e aqui É a surpresinha pra vocês, tá Deixa eu ver É, tudo certo aqui Tá tudo normal Depois eu vou mostrar a plantação Que cresceu bastante também, ó E aqui Eu fiz uma área Que já tem até uma ovelha aqui, cara Essas ovelhas são ninjas, né Elas sobem as escadas Ainda bem que eu cerquei tudo, ó Tipo, daqui dá pra ver Grande parte Daí, né Tá bem pequena a distância Mas, ó Vou colocar um pouco longe aqui Pra vocês verem Normal, ó Dá pra ver bastante coisa aí Que eu fiz pelo mapa, tá E é bom que eu também Corro menos risco de me perder, né Com essa Meio que tipo uma torrezinha Uma varanda, né Eu corro menos risco de me perder Mas É isso aí Ai, deixa eu tirar essa distância máxima Vocês devem estar se perguntando Até quando que eu vou jogar no Aqui na dificuldade Na dificuldade Normal, né Pois é, né Tá complicado Mais uma hora eu vou parar Deixa eu dar um Aí um trigo pra eles E vai nascer uma ovelhinha Cadê, cadê, cadê Cadê Aê, nasceu Nasceu ovelha Que bonito É, isso aí Deixa eu ver Tá, tudo certo Dá um cortezinho aqui Só pra me ver Lembrar, né Como é que faz o peitoral Porque se eu saber fazer eu sei E é Agora eu lembrei Vamos fazer aqui ao vivo, né Ensinar pra quem também não sabe Porque eu tenho certeza Que tem mais gente que não sabe Não sou só eu, galera É Tá aí, ó Nosso peito Estamos bonitos novamente Estamos bonitos novamente É, estamos bonitos novamente Eu vou mostrar ali a nossa Nossa Mini plantação A nossa horta Tá Olha lá Como é que ela tá Eu dei uma Bem Bem expandida Eu dei uma boa expandida nela, tá Ah Merda Feio Eu dei uma expandida nela Ficou bem legal, ó Tá crescendo Tá crescendo Isso ficou meio tenso Mas Tá Tá crescendo Tá crescendo Ah Merda Vamos por aqui Por dentro mesmo Isso Esper Ei, meu Deus Eu sou uma beleza De esperteza Beleza Velho O que eu tô falando Na boa Melhor ficar quieto, vai E agora Eu vou começar a preparação Pra gente ir para o Para o Nether Isto mesmo que vocês estão ouvindo Para o Nether A gente vai fazer uma batalha Pokémon Lá no Nether, tá O negócio vai ferver A giripoca vai piar E vai ficar A coisa vai ficar Preta Vou subir pela minha escada Pela primeira vez Porque tá difícil Tá difícil O acesso até a nossa casa Tá E Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Da nossa varandinha Ficou legal E Basicamente É isso Eu adoro falar Basicamente, né Tá Eu vou com essas Ferramentas mesmo Só vou guardar Algumas coisas ali Eita E vou pegar Algum essencial Ah, eu fiz uma bússola Também, tá Só que tipo Ela não funciona muito bem Não, galera Falar a verdade Pra vocês Eu tô guardando Mais ela aqui Pra quando eu conseguir Cana de açúcar Plantar assim e tal Fazer um mapa, né Porque Essa bússola É uma porcaria, meu Deixa eu guardar aqui É, eu vou levar comida Que a gente nunca Sabe, né O que pode acontecer Lá no Nether Levar isto Guardar a pólvora E Esse aqui é ali Da minha porta, né É Guardar isso também Vamos lá O resto da O resto da gente consegue Sai, velho Que que é isso, meu Essas ovelhas aqui Eu tenho que arrumar Um lugar pra elas Se não tá dando Ah Fazer aqui Farinha de osso, né Aí E eu vou guardar Essa enxada também Porque eu não vou usar Esse lá no Nether E basicamente O que eu vou tentar Coletar lá no Nether É tudo Eu vou pegar Tudo que Que der pra gente Catar lá, tá Eu vou pegar E Tipo, é bom pra gente Ver também Eu não tinha Não tinha muita experiência Com o Nether Só um minutinho Que eu vou dar uma pausadinha E volto lá no Nether Aí, vambora, né Vamo pro Nether É isso mesmo aí Se arriscando na vida Porque a vida foi feita Para ser arriscada E vambora aí, ó Que se foda aí Comer uma carne de crocodilo O bagulho tá verde aqui Fazendo um blu Dentro do estômago Vambora Entramos no Nether aí, ó Aí, ó Aí, já entrou Entrou Aí, ó Caraca Vários fogos Ai Ai, lá vem Já começa assim Ai 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 Ó Ó Ó lá, ó A movimentação está peristáltica Ai, ai E aqui a gente vai catando Tudo que a gente vê aí, molecada A vida é louca mesmo O bagulho é tenso Tá ligado? E vambora Aí, tô Tô pensando em fazer outros gameplays Aí pro canal, tá Então continue Se inscrevam, tá Você Ei, ei Eu já sei que é isso Estou muito bem informado Vem Vem, bola de fogo Aí, voltou nele Voltou nele Pronto Viu a explosão aí, ó Balu Eita, pega Eita Vou pegar essas paradas aqui também Pegar tudo Pegar tudo Então, como eu ia dizendo Continue aí Você que não é inscrito no canal Se inscreva aí Tá? Que eu vou continuar fazendo várias coisas Vários gameplays Gameplays É isso aí Vários gameplays aí Pra vocês Que gostam dessa porcaria Desse jogo aqui De Minecraft Que eu também adoro E Meu, olha essa areia Pessoa fica parecendo Uma tartaruga ninja E vambora, né Cara O meu objetivo aqui no Nether Que eu queria mesmo De verdade Era Era glowstone, cara Mas só que Tá foda Porque esses bichos Ficam atacando aí Tem nem como se movimentar Parece que eu estou Num campo de guerra Tem que ficar comendo aí Toda hora, mano Olha lá Assim não dá, meu Vem Cadê? Ai, porra Aí, tá tudo explodindo aqui Nessa roseta Tem que correr, mano Corre, velho Corre, velho Morreu Morreu o bichão lá Que eu ouvi a explosão Ou não Cadê? É isso aí Deu um tempo na minha vida Aê, glowstone Cadê você, minha querida? Aê, tem glowstone Nisso aqui não, mano Mete o pé Catar tudo aqui Eu faço enfeite da casa Faço várias coisas legais Com essa pedra aqui, ó Olha lá, vem Vem Vem, ó Tô preparado pra guerra Preparado pra morrer Cadê, mano? Não tô vendo Da onde? Cadê? Aê, velho Ô Se não dá, né, meu Sai Correndo Quando eu esqueço de barulho Você já pode sair correndo já Que lá vem pipoco Não Não quero mais Cadê? Volta pra casa Cadê o caminho, negão? A lá Bora Bora Volta Volta Aê Bora Hã? Falou, Nether Seu lixo Aê Voltamos Sonho salvo Pra casa Depois dessa aventura Eu acho que quando eu voltar lá Eu vou ter que estar mais bem preparado, né, galera? Porque tá foda Dá um pequeno cortezinho Aquele cortezinho Aquele cortezinho Que vocês tanto gostam E já voltamos Após o comercial Aê, estamos de volta no barraco Deixa eu ver o que eu capturei nessa aventura Aê Capturei a areia da alma E capturei rocha do Nether Que não presta pra porcaria nenhuma, tá? E é isso aí A gente vai Vai vivendo assim, né? E cara Sumiu uma ovelha daqui, moleque Poxa Eu já não tenho muita Olha lá Mano Esse porco, velho Aê Na moral Volta pra lá Porra Aí ele volta, cara Assim não dá, meu Na moral Explodiu um Creeper, mano Aqui dentro do bagulho Acabou com a casa Na moral Fiquei muito magoado Eu estou gravando aqui No outro dia já Porque eu não consegui mais gravar Fiquei totalmente traumatizado Eu chorei bastante Minha mãe até Até ficou Bem Poxa Teve um impacto familiar Muito grande Sem palavras Aê Estamos terminando mais um vídeo por aqui Pra não ficar muito grande Voltamos aí Com o vídeo de Minecraft Na próxima semana Mas eu acho que eu vou fazer um gameplay Logo por amanhã Ou até mesmo hoje Ou até amanhã Ou até mesmo hoje Só pra finalizar aqui Como de costume Como de praxe Finalizar em nossa Plantação Vamos colhendo aqui O que Jesus nos dá Todos os dias Tá? É isso aí Agradecendo mais uma vez Pela sua visita Minhas comadras Meus amigos E é isso aí Se você gostou do vídeo Clica em gostei nessa porra Se inscreve no canal E favorita É isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus Ei Você aí Se inscreve no canal Cara Muito obrigado Até a próxima Até a próxima